Atenção, Jean Carlos vai para a bola, bate para o gol! A esquerda do Bom Dragão! Mais uma chegada perigosa da equipe do Náutico, Celso! Terceira de Jean Carlos, terceira falta, cobrada mais ou menos da mesma faixa de campo, na faixa intermediária, só que dessa vez pelo lado direito do ataque do Náutico. As duas primeiras pela esquerda, ele havia tentado cruzar, até pelo pé, né? Faz mais sentido a curva da bola e essa ele tentou finalizar. Com o Matheus, com o Jean, Jean fez o cruzamento, olha o desvio para o gol! Está na rede! Gol! É do Timbu! A torcida faz a festa no Mendonção! A jogada na esquerda do William! Ele fez o passe para o Jean, entrou na área, o toque para o meio da área! Vamos nessa com o Náutico, cobrança de falta, vem bola para a área! Jean bateu fechado, toque de cabeça! Está na rede! Gol! Gol! É do Timbu! A cobrança milimétrica com o GPS na cabeça dele! Fernando Lombardi foi lá no terceiro andar o zagueirão do Náutico! Náutico, Jean Carlos! Gol! Do Timbu! Pode partir para o abraço! Jean Carlos! Arriscando de longe, no cantinho, no cantinho, dando a resposta imediata e reduzindo o prejuízo! Recebe o passe errado! Jean Carlos, olha o Náutico! Olha o Náutico! Jean aprofundou! Limpou de lado! Jorge Henrique bateu! Pegou o goleiro! Carrega para a meia! Soltou! Gol! Jean Carlos de longe! Arriscou! Bateu! Gol! Golaço! Gol! Gol! Golaço do Náutico! Jean Carlos Camisa 10! O aniversariante do dia! Fim de oito anos e um golaço para ser a cereja do bolo! O segundo gol do Náutico nesta noite! A bomba no meio da rua! Mandou um canudaço! Mandou a sapatada de longa distância no ângulo! Inapelável! Inalcançável! Pro Luan do Esporte! Que foi buscar a bola no fundo do gol! Jean Carlos Camisa 10! Pingala da grande área! Partiu Jean Carlos! Mandou a bomba! Pegou o Edson! Posiciona lá na canhota! O Rafael Longuini ali na marcação também ajudando! A bola lançada! Cruzamento na grande área! O desvio! Gol! Do Náutico! Gol! O Timbu sai na frente do estádio Rei Pelé em Maceió! Luanderson tocou nessa bola, né? Cruzamento do Jean Carlos! Autorizado Jean Carlos de canhota! É ele mesmo! Bateu pro gol! Pegou! Largou de novo o Edson Simões! Bateu em cima da defesa! Centra! Posiciona! Vai pra bola! Autoriza Léo Simão! Perto dele também o Dudu! Jean Carlos! Bateu pro gol! Gol! Do craque do jogo! Do Náutico! Jean Carlos! Não foi nem aquela pancada que a gente sempre espera dele, né? Dessa vez foi com jeito! Jean Carlos carregando esse time nos ombros! Com muito desfalques, nove desfalques do time do Náutico! Aos 46 do segundo tempo, manda pro fundo do gol! No cantinho do Edson Marden! O visual é bom! Vai Jean Carlos, perna canhota, manda a bomba! Pegou o Felipe Alves! Três do Náutico, tem seis do Fortaleza! Jean Carlos! A bomba pro gol! A bola passou à esquerda, arrancando o aplauso do torcedor do Náutico! O funcionário do Jean, que tem seis gols na temporada! Jorge Henrique deixou pro Jean! Bateu! Com muito perigo! Essa bola passou raspando a trave! Com muito perigo! E aí? Obrigado.